Olha eu aqui na transportadora trazendo as caixas de orquídeas na promoção para vocês que compraram a mim, gente Olha só, nas caixas a gente coloca vários cirtopódios, a gente coloca os catacetos também já com brotação, já acordados Olha cada planta linda, todas adultas, tá vendo? Tudo bem agrupado Olha as catileas labiatas como vão lindas, torceira, essa caixa eu tô mandando para o Paraná, olha para isso, gente A caixa vai com 10 plantas, mas todas são adultas e uma variedade muito boa, todas são espécies, nada de cruzamento, de laboratório, nem bridação Vale muito a pena, viu? O preço é promocional, vai catileia, vai até sapatinho, fragmipédio Vale ou não vale a pena você receber uma caixa grande com 10 espécies e um preço super razoável Fragmipédio, cirtopódio, cataceto, todas as plantas chegam bem embaladas na cara da riqueza, gente Olha para isso, minha mãe ainda acha pouco, ainda pegou, olha só o tamanho Eles já estão acordadíssimos com brotações, com enraizamento Entorceiradinhos, vai com 3, vai com 4, bobo, só plantas já altamente qualificadas para usar araricos Olha aqui, mais um cirtopódio acordado Todas adultas, todas inteiras, todas plantas adaptadas Querem ver o sapatinho? Ele vai lindo, gente, chega bem, viu? Chega muitíssimo bem a planta adulta Eu mando até com dois leques Não tenho disso de tirar, não A gente manda a plantinha inteira Esse vai com a atitude, eu não quero nem saber Vai florir Olha isso, que caixa é essa, gente? Quanto será que pesa essa caixa, pelo amor de Deus? Eu não quero saber, eu estou mandando as plantas Quem quiser adquirir é só ligar para o número 829-8732-9412 829-8732-9412 Olha essa gôngora Liga para mim e adquira a sua caixa da felicidade A caixa recheada de orquídeas de verdade Aproveita, viu? Isso é uma promoção Não é sempre que a gente tem, não Olha a qualidade das plantas Tem cicla também Ai, meu Deus, tem tudo Tem rodriguesa, tem drimerandra Tá linda Prontíssima A embalada A gente agora vai encaminhar Muito obrigado, gente Quem tiver interessado é só ligar para mim, viu? Mais uma vez o número 829-8732-9412 Esse é o meu contato pessoal de WhatsApp Beijos! Tchau! Tchau! Tchau!